Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Estamos falando sobre buscar o Espírito Santo. E falar sobre o Espírito Santo é algo muito sério. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, devemos entender a santidade do Espírito. Quando Jesus subiu aos céus, Ele prometeu que mandaria um Consolador. Que falaria a verdade sobre as coisas que nós precisamos conhecer. O Espírito da verdade. No dia de Pentecoste, o Espírito desceu sobre os discípulos. E aconteceu um milagre. Você lembra qual foi o milagre que aconteceu? Eu vou ler um pedacinho desse milagre. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E nesse mesmo capítulo se relata como as pessoas ficavam pasmas, maravilhadas, dizendo umas às outras. Não são estes galileus, homens simples, que estão falando? E nós ouvimos eles falarem nas nossas próprias línguas? E aí, no capítulo 2, no versículo 9, diz as nações que estavam lá aí. Partos, medos, elamitas, mesopotâmicos, pessoas da Judeia, da Capadócia, de Ponto, Ásia, Frígia, Panfilia, Egito. Pessoas de parte da Líbia, sirenes, forasteiros romanos. Tanto tinha judeus como prosélitos naquele local. Tinham cretenses, árabes, e todos eles estavam ouvindo sobre as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, nas suas próprias línguas. E ficavam maravilhados. E perguntando, o que é isso? O que quer dizer isso? Mas, no meio desse povo, também tinham os que negavam as evidências de que ali estava acontecendo um milagre, uma maravilha, que homens sem culturas estavam falando em outros idiomas. Eles ignoraram a maravilha que estava acontecendo, a manifestação do poder do Espírito Santo, e zombavam. E diziam que aqueles homens estavam bêbados. E eu estava pensando sobre exatamente essas pessoas zombadoras. Será que nós hoje corremos o risco de sermos também zombadoras, de não acreditarmos no Espírito Santo, de negarmos as maravilhas operadas no passado e no presente pelo Espírito Santo? Será que rejeitamos a orientação, os conselhos, as advertências dadas pelo Espírito Santo hoje? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós sejamos como aqueles que se maravilharam, que ficaram admirados, ouvindo as maravilhas de Deus nos seus próprios idiomas. Mas, eles ouviram, eles queriam ouvir. Eles estavam ouvindo sobre as grandezas de Deus, enquanto outros estavam negligenciando. Que nós sejamos os que se maravilham e que ouvem a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo habite em nós e que nós possamos ouvir e nos maravilharmos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Dos seus conselhos, das suas repreensões, dos seus ensinos, que nós possamos estar atentos, ouvindo as grandes maravilhas que Ele tem para nos apresentar. que nós jamais sejamos incrédulos, zombadores, jamais deixemos de ouvir a voz do Espírito falando conosco. Te pedimos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Aguardo vocês, permitindo Deus amanhã, para o nosso próximo encontro. Até lá.